Bem, hoje a Polícia Rodoviária Federal confirmou, atenção, você que é motorista de caminhão, carreta, se você tem parente, esposo, marido, filho, que costuma viajar em direção a Paranaguá, a BR-277 está interditada no sentido litoral. Repito, a BR-277 segue interditada sem previsão, por enquanto, de liberação por causa do afundamento da pista na descida da serra. Essa pista interditada, sentido Paranaguá. Por isso, para chegar à região de Paranaguá, os motoristas podem passar por a balsa, pela balsa, mas os caminhões, no máximo, 26 toneladas, tá bom? Então, se você é motorista e vai descer em direção ao litoral com cargas, se o seu peso é acima de 26 toneladas, você não pode passar pela balsa de Guaratuba. A gente tem entrevista, é isso, diretor? Você falou, eu baixo. Posso chamar? Então, roda aí para a gente. Tá baixo. A gente vai emitir uma nota oficial, o conjunto da PRF, Está aí, olha, a informação, então, da Polícia Rodoviária Federal, informando que a BR-277 está interditada, tá bom? Então, vamos lá.